Fala nação Tricolor temos mais uma das últimas notícias do Bahia para você. Já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que postamos por aqui. Copa do Brasil, Bahia já tem 5,2 milhões de reais em premiações. Tricolor garantiu sua terceira cota na Copa do Brasil ao eliminar o Camboriú. O Bahia eliminou o Jacuipense Camboriú nas duas primeiras fases da Copa do Brasil 2023. Além de vaga na terceira etapa do torneio, a equipe Tricolor também já garante a terceira cota com valores milionárias. Em sua edição atual, a Copa do Brasil registra a maior distribuição de prêmios da história do torneio, com 416 milhões de reais divididos de acordo com o desempenho de cada clube. Já deixa o like nesse vídeo pois é muito importante para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do esquadrão. No caso do Bahia, por iniciar na primeira fase como membro do Grupo 1, já são 5,2 milhões de reais acumulados por já ter participação garantida na terceira fase. Premiação por participação em cada fase da Copa do Brasil em 2023. Primeira fase, 1,4 milhão de reais. Segunda fase, 1,7 milhão de reais. Terceira fase, 2,1 milhões de reais, um Bahia está aqui. Oitavas de final, 3,3 milhões de reais. Quartas de final, 4,3 milhões de reais. Semifinal, 9 milhões de reais. Vice-campeão, 30 milhões de reais. Campeão, 70 milhões de reais. No total, o campeão da Copa do Brasil deste ano arrecadará até 91,8 milhões de reais caso tenha iniciado na primeira fase. E aí, torcedor do Bahia. O que achou dessa notícia? Coloca aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. A qualquer instante voltamos com mais notícias do Tricolor.